A fiação Cocari é referência na produção de fios de algodão e mesclas diversas. Trabalha em seu portfólio com fios convencionais, penteados e open-end, com capacidade produtiva de até mil toneladas de fios por mês. São quase quatro décadas marcadas por melhorias contínuas, alta tecnologia, pesquisas, modernização e investimentos, fatores que refletem diretamente na qualidade dos fios produzidos. A cada ano, a fiação Cocari reafirma sua capacidade em atender à demanda e se posiciona em nível de excelência no mercado em constante expansão, sendo reconhecida pelo mercado e pelos clientes, atendendo todo o território nacional. Desde 1999, a fiação Cocari possui certificação ISO 9001, sempre em conformidade com as normas de certificação. A fábrica produz mais de 100 tipos de fios, utilizados por grandes marcas brasileiras na confecção de malhas, meias, artigos para cama, mesa e banho, jeanswear, tecidos profissionais, linha hospitalar e tecidos em geral. Em franco crescimento no cenário industrial de fios, a fiação Cocari faz a diferença, com a geração de riquezas e empregos diretos e indiretos, disponibilizando ao mercado fios de alta qualidade. Fiação Cocari, uma história de sucesso.